Se chego em casa, quatro da madrugada, sentindo falta do seu carinho E deito na cama, pro outro lado ela embola, e desse jeito eu fico sozinho E quando o dia amanhece, ao abrir os olhos, procuro encontrar É quando eu sinto nas veias, o fogo de amar O fogo de amar Acordo e olho o meu relógio atrasado, volto para a cama e durmo E logo eu sonho afogado em seus beijos, com delícias do seu perfume É quando alguém lhe chamando, acorda benzinho pra ir trabalhar Beijando o seu travesseiro Com fogo de amar Ah, 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 ah Um fogo de amar Ah, 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 ah Se chego em casa, quatro da madrugada, sentindo falta do seu carinho Me deito na cama, pro outro lado ela embola, e desse jeito eu fico sozinho E quando o dia amanhece, ao abrir os olhos, procuro encontrar É quando eu sinto nas veias, o fogo de amar Ah, 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 ah O fogo de amar Ah, 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 ah Acordo e olho o meu relógio atrasado, volto para a cama e durmo E logo eu sonho afogado em seus beijos, com delícias do seu perfume É quando alguém lhe chamando, acorda benzinho pra ir trabalhar Beijando o seu travesseiro Com fogo de amar 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 Tchau, tchau.